Filipe Pinho, boa tarde, estamos na antevéspera do início da fase final do campeonato, um jogo histórico, sem dúvida, nunca o Portimonense participou no play-off. Como é que tem sido esta fase antes deste grande jogo, frente ao Sporting, que agora também é campeão europeu? É verdade, Luís, é a primeira vez que vamos participar no play-off da Liga pela Carta, um momento histórico para o clube, também um momento importante para mim individual, porque cresci e segui desde o início do projeto e para mim é muito gratificante poder jogar um play-off pelo Portimonense. Tem sido tranquilo, estamos motivados, sabemos da dificuldade que vamos apanhar, temos bem consciência do que é a equipa do Sporting, mas há uma coisa aqui que nós temos, é o acreditar e trabalhar até ao final para dignificar ao máximo os nossos adeptos, a nossa cidade e o nosso clube, foi uma época muito positiva no geral e agora queremos acabar da melhor maneira, sabendo das dificuldades que vamos encontrar e é isso, é entregar no jogo, acreditar, a máxima entrega e vai ser assim o jogo. A equipa já mostrou este ano naquela eliminatória da Taça da Liga que é possível jogar de igual para igual contra o Sporting, apesar da valia do adversário, é esse jogo que está mais na memória e que agarra mais a confiança da equipa para amanhã? Claro que sim, sabemos que no último jogo conseguimos equilibrar o jogo até ao final, sabemos dos pontos menos bons do Sporting, aí que vamos tentar aproveitar e conseguirmos estar mais dentro do jogo possível para conseguirmos equilibrar e levar o resultado, mesmo que não estejamos na frente, um resultado e equilibrar até ao final para que possamos batalhar e estar dentro do jogo durante os 40 minutos, que acho que isso vai ser o mais importante. O Sporting vem de um momento absolutamente fantástico, essa grande vitória na Liga dos Campeões, de que forma é que essa vitória do Sporting impacta na vossa equipa? Dá motivação para enfrentar o campeão europeu ou gera um receio acrescido? No meu ponto de vista, só dá-nos motivação para jogarmos contra eles. Todos sabemos que o Sporting é das melhores equipas do mundo, mas temos que pensar assim, se nós conseguirmos roubar pontos ao Sporting, não perder 40 jornadas, quem vai ser se calhar os campeões somos nós, porque aqui em casa, depois de 40 jornadas, sem perder, se nós conseguirmos pontuar, empatar ou vencer, quem vai ficar na história da primeira eliminatória do play-off é o Portimonense, é isso que a gente tem que acreditar. Mais uma vez sabemos as dificuldades que vamos encontrar, mas é nos nossos pontos fortes e acreditarmos durante os 40 minutos que é possível e isso também é meio caminho andado, porque se nós não acreditarmos as coisas não nos vão correr bem e estamos a dar como derrotados. E aqui no Portimonense isso não existe, e a prova disso é a época que nós fizemos, alguns jogos que tivemos mal e a gente conseguiu dar a volta e amanhã acredito que vai ser bem. Temos que entrar bem, entramos fortes no jogo e seja o que Deus quiser. Finalmente, Filipinho, mais outro grande momento a nível individual, uma renovação garantida já para a próxima época. Filipinho, hoje, sem dúvida, é possível dizer que aquele momento difícil em que optaste pelo futsal em detrimento do futebol, numa altura em que o portimonense competia no distrital do Algarve, acreditas que essa opção, depois de tantas conquistas e tantos feitos, foi de facto uma boa opção? Sim, para mim é um motivo de orgulho estar presente aqui, mesmo sabendo que não estou no distrital, acho que foi um projeto, e eu sabia que era um projeto de longo prazo, um projeto com ambição, um projeto que um dia levaria a isto, e estou muito feliz por mais uma vez reunir com o portimonense, sinto-me bem aqui em casa, agradecer mais uma vez a esta estrutura pela confiança que me dá, e é aqui, quero ser feliz aqui, e estamos cá para mais um ano e para o ano, se Deus quiser, as coisas vão-nos correr melhor e vamos conseguir melhores resultados e estarmos melhor classificados. Deivão, boa tarde, vem um grande momento para o portimonense, o início da fase final do campeonato, a equipa atingiu este objetivo de jogar o play-off, como é que a equipa está, como é que decorreram os treinos antes deste grande jogo da manhã? Sabemos que é um jogo muito difícil contra a atual equipe campeã europeia, então, máximo respeito, terminou a competição em primeiro, mas sabemos da nossa qualidade, jogando dentro de casa, os treinos foram muito bons, vamos tentar impor o nosso ritmo para sair daqui com a vitória. O Sporting, como disseste bem, sagrou-se agora campeão europeu, que tipo de impacto é que isto gera na vossa equipa? Já perguntei isto ao Filipinho, dá ainda mais motivação enfrentar aquela que é nesta altura a melhor equipa da Europa? Ah, com certeza, a motivação aumenta, o espírito de luta, de entrega, por estar jogando com uma grande equipe, então, esperamos fazer amanhã um bom jogo, estar bem concentrado para sair com a vitória. Deivão, outro momento importante agora a nível individual, toda a gente desejava que o Deivão continuasse no portimonense, renovação garantida, que palavras nesta altura para todos os sócios depois desta renovação? Deu tudo certo, chegamos com a renovação, feliz, motivado também para fazer os jogos do play-off e para continuar no meu terceiro ano seguido com o portimonense, aqui é um lugar que eu me sinto muito bem, então espero cada ano estar melhorando, provando, a gente conquistando os objetivos juntos. Michel Pedro Moreira vem em um dos grandes jogos desta época, o play-off chegou a um dos grandes objetivos da equipa para esta época, atingido de forma inequívoca, aliás, atingido duas a três jornadas antes do final de campeonato. Pedro, como é que decorreu a semana antes deste grande jogo que vai marcar a época da equipa? Olá, Luís, e a todos os ouvintes da Álvaro FM e a todos os portimonenses, uma semana bastante tranquila, bastante alegre, muita ansiedade, até porque vamos receber o campeão europeu, não é só o Sporting, já é um dos maiores clubes de Portugal, é o campeão europeu neste momento, e vem fresquinho, ou seja, há muita ansiedade dentro de campo e fora de campo, até para os adeptos, imagina se o pavilhão estivesse aberto ao público, era uma loucura, não é? Já jogar contra um Sporting ao Benfica já é gratificante, e jogar contra um campeão europeu, onde ganhou assim, talvez, uma semana, é único, e temos o privilégio de ser logo a primeira equipa, a receber os campeões europeus, e na nossa cidade, acho que isso é gratificante, e alcançado por todos nós esse feito, estar nos play-offs é único, foi a primeira vez que um clube do Algarve conseguiu esse feito, tivemos a sorte de sermos nós, agora é aproveitar, é aproveitar, as pessoas estão preocupadas de a gente jogar com o Sporting, eu não, eu se pudesse chegava com o Sporting e com o Benfica todas as semanas, porque é com esses que a gente aprende, com todo o respeito às outras equipas, eu em 10 jogos ganho, e perco, hoje ganho eu, amanhã ganho eles, com o Sporting, eu sei que em 10, se calhar para os 10 jogos, o Benfica igual, e é com esses que a gente tem que evoluir, é perder que a gente evolui, e para mim, é a mentalidade, ou seja, antigamente sonhávamos para jogar contra o Sporting e o Benfica, hoje ficamos tristes de chegar contra o campeão do Sporting, que vamos perder, ou seja, eu acho que, claro que, uma coisa é que queremos ficar em quarto ou quinto, e fugir, mas a gente, tem que pensar uma coisa, ou a gente quer ser campeões nacionais, ou a gente quer ficar em quarto ou quinto, porque a gente vai ter que jogar sempre com o Sporting e o Benfica, se a for agora é na meia-final, e é para mim, é preferível, chegar a uma meia-final, e ganhar ao Sporting, e chegar à meia-final, é muito mais gratificante, e depois calhar perder com o fundo, não do que vice-versa, ou seja, cheguei à meia-final, porque ainda não apanhei o Sporting e o Benfica, quando chegar lá a morro na praia, e tu chegares a uma meia-final, onde já ganhaste o Sporting e o Benfica, e tem logo outro gosto, e é isso que, também temos que crescer a esta mentalidade, não vale a pena fugir, a gente está a fugir para quê? A gente vai ter que os encarar, uma coisa é a classificação final, mas foi porque também nas gás contra eles, por isso, eu acho que para o primeiro ano está muito bom Luís, chegamos aos play-offs, e não esquecer que o Portuguesa, há 10 jornadas de fim, já tinha a manutenção garantida, o Portuguesa acabou este ano, a meia-final da Taça de Portugal, e a Taça da Liga, e foi o terceiro melhor ataque da Liga Portuguesa, de futsal. Pedro, nesta altura, vale a pena lembrar que este portimonense, já esteve ao seu melhor nível, lembro que empatou frente ao Benfica, lembro que na Taça da Liga, discutiu até ao fim o jogo frente ao Sporting, lembro-me de grandes vitórias, 6-1 ao Módigos, 7-1 ao Viseu, enfim, poderíamos desfilar aqui vários grandes jogos, a equipa também já teve outros momentos baixos, o que te pergunto é, se achas que amanhã vai aparecer o melhor portimonense, frente ao Sporting. É verdade, o portimonense, temos que pensar, só chegamos aqui há um ano e meio, porque o meio, toda a gente sabe, com o Covid, acabamos já a meia-final da Taça de Portugal, e foi pena, porque estávamos num grande momento, e se calhar, tínhamos chegado à final. Mas o portimonense já conseguiu fazer, muitas histórias, ou seja, primeiro ano, meia-final da Taça, segundo ano, nos oito primeiros, para a Taça da Liga, claro, para ir à Taça da Liga, ficar nos oito primeiros, e nas play-offs, ou seja, há equipas que já estão lá há mais anos do que nós, olha, o Viseu, em quatro anos foi a primeira vez, o portimonense ao segundo ano, já vai lá, ou seja, e já ganhamos a grandes nomes do futebol português, temos estado, e para não contar, que já empatamos com o Benfica este ano, a menos de um ano e meio, já quase, batemos desigual, e para igual, já perdemos com o Sporting, é verdade, mas eu lembro que o ano passado, ou primeiro ano, que vale o que vale, perdemos, mas até quatro minutos do fim, tivemos empatados com o Sporting, e este ano, até quatro ou cinco minutos, na Taça da Liga, tivemos empatados com o Sporting, é verdade que perdemos, mas já batemos 35 minutos, de igual para igual com o Sporting, já estamos, agora, a parte final é que temos que melhorar, os aspectos psicológicos, o perceber que o jogo só acaba no fim, é o que temos que melhorar, também há outros jogos, que o Porto Invenenso não vou dar a já, ou seja, mas isto é tudo de aprendizagens, estamos capazes do melhor e do pior, mas que já estamos, a integrar, o que é melhor do Futsal Portugal, ou seja, fazer parte, daquilo que eu quero, que eu digo, temos de fazer parte da Liga Portuguesa de Futsal, e não daquelas equipas que lutam para descer, e eu acho que isso já conseguimos, já ganhamos o nosso espaço, já olham para o Porto Invenenso, o ano passado, se calhar se perdessem, se depois fizessem aqui, perdessemos com o Sporting, as pessoas diziam é natural, hoje em dia, não digo todos, mas alguns já acreditam, como é para estar com o Benfica, hoje, se calhar se tivéssemos o Benfica, já metade acreditava, ou seja, é fazendo acreditar, é dando o passo devagarinho, mas, é estar preparados, e acreditar que é possível, e desfrutar, desfrutar, porque, como eu disse, há muita gente decepcionada por jogarmos com o Sporting, eu estou orgulhoso, porque, mais que jogar com o Sporting, estamos nos playoffs, e estar nos playoffs, significa estar nos oito melhores equipas de Portugal, e não é jogos iluminar, para estarmos cá, tivemos de fazer 30 jogos, com as melhores, com 16 equipas da Primeira Liga de Portugal, ao final de 30 jogos, ficamos por direito próprio, nos oito primeiros, que é os oito melhores equipas de Portugal, que vão ver quem é campeão nacional, e isso é um feito histórico, e sinto-me orgulhoso, quem vier, a partir de agora, tudo o que vier, é este, mas o principal objetivo, foi garantido, que é estar nos oito melhores, e isso, há que parabenizar, nós todos, durante e fora de campo, porque isto é um trabalho feito, de cinco anos, e estamos a tirar os lucros, daquilo que a gente plantou, e acho que, é estarmos de parabéns, e sentirmos orgulhosos, e ter bem os pés, assentos no chão, do que a gente fez, porque foi um grande feito, para a nossa cidade, para o nosso clube, e principalmente, para o Futsal Algarvio, como já mencionei ontem, nas redes sociais. Finalmente, Pedro, que importância é que vai ter, jogar com o Sporting, nesta fase, o Sporting acabou de ser campeão, europeu, de uma forma espetacular, essa vitória do Sporting, dá uma motivação, ainda acrescida à equipa, uma outra energia, por disputar um jogo, desta dimensão, frente à melhor equipa da Europa. Para já, aproveito já, para dar mais uma vez, aqui, parabéns ao Sporting, apesar de sermos, rivais dentro do campo, acho que isto, seja o Sporting, ou o Benfica, ou o Fundão, ou as lãs serem campeões europeus, ou serem campeões do mundo, seja aquilo que, é bom, porque representam, aquilo que é o Futsal Algarvio, como o Porto Imenense, ser campeão de alguma coisa, é o Futsal Algarvio, que está a representar, ou seja, temos que perceber, mais que clubismos, eles representam, o Futsal Portugal, e o Futsal Portugal, é que ganhou, representado pelo, o Clube Sporting, Clube Portugal, ou seja, ganhou o Sporting, ganhamos todos, todos os clubes, ganhou o Futsal, ganhou a formação, e ganhou todos aqueles que querem vir para o Futsal, pelo feito, que já ganhamos, a nível de seleções, que somos campeões europeus, pelo feito, de clubes que ganhamos, são melhores do clube europeu, que é o Sporting, ou seja, para o ano, acredito que haja miúdos, a querer vir para o Futsal, porque o Sporting, é campeão europeu, e ou seja, o Porto Imenense, também vai, ficar a ganhar com isso, por isso, acho que é um feito histórico, mais uma vez, muito difícil, porque não é, só uma equipa, no topo, como é o Sporting, é que consegue ganhar, não é o Cáilhas, que se ganha uma Liga dos Campeões, estão lá os melhores, e isso para mim, ainda me torna, com mais vontade, de jogar com o Sporting, porque me conhece, já quer ganhar o Sporting, ou bem fica, porque estamos a falar de equipas, falando do Sporting, há 59 jogos, ninguém ganha, por isso, quando eu digo, que é mais, para mim, gratificante, ganhar com o Sporting, e a seguir perder com o Funão, porquê, porque ganha uma equipa, que há 59 jogos, ninguém ganha, e que é campeão europeu, quem que já não ganhou o Funão, eu por acaso, este ano não ganhei, mas o ano passado, ou o primeiro ano, ganhei logo o Funão, e estou cá há dois anos, e o Sporting está cá há dois ou três anos, já há 59 jogos, que não perdo, isso é que a gente, é números, e é facto, por isso, para mim, jogar com o campeão, receber o campeão europeu em Porto de Mão, é sinónimo de orgulho, estamos a jogar com os melhores, e dá motivação, para tentar ganhar os melhores, porque eu já digo, são coisas, que só podem acontecer, uma vez, ou duas na vida, é oportunidades, tu estás a jogar, contra o campeão europeu, em título, num jogo oficial, quantas vezes, é que tu vais dizer, que ganhaste um campeão europeu, de certeza, que eu vou dizer, que ganhei muitas vezes, ao Fundo, não, ou o Funão, seja lá quem for, ou o Sporting, campeão europeu, que é que contam pelos dedos, quantos é que vão ter esta oportunidade, o Porto de Mão, amanhã, vai ter esta oportunidade, e mais na sua casa, só fico triste, é de notar cá os adeptos, que é uma força enorme, mas é uma oportunidade na vida, e estamos a desfrutar deste momento, de receber os campeões europeus, e de lutar, de igual para igual, dentre deles, não vamos pôr aqui, se as realidades são diferentes, não, estamos nos playoffs, por mérito próprio, e não vamos arranjar desculpas, que o se pôr, é, fomos aos playoffs, é para lutar, e tentar dignificar-se da melhor maneira, se portermos, é como eu tenho dito em todos os jogos, que sintamos, que tentamos lutar, dentro do campo, demos tudo, dignificamos a nossa cidade, o nosso clube, e os nossos adeptos, é isso, a imagem que eu quero, é aquela que, que sempre habituamos, cujos adeptos, saem a sentir, que tudo fizemos, e que sintam orgulho, que defendemos, e da melhor maneira, o nosso clube. Para que eu quero, porque tem, quem tem, Eu vou te ver, eu vou te ver